Ricardo, sempre se cobra muito da empresa quando ela é atacada, quer dizer, ela é a vítima, ela sofre e ao mesmo tempo ela tem o dedo apontado para ela, você foi atacada. Qual é o papel do provedor? Quer dizer, como é que o provedor, como é que o fornecedor atua nesse momento do ataque? Obrigado, Ana, pelo espaço. Bem, a gente vê que esse papel da responsabilidade compartilhada, ela não é fria só nas entrelinhas, ela tem que ter o olhar muito cuidadoso. Do lado do provedor de nuvem, a gente tem que ter a sensibilidade que o cliente, e a gente teve aqui a pauta dos entes públicos, eles lidam com diversas tecnologias de diferentes provedores. Isso se escala de uma forma exponencial. O provedor tem que entregar como se fosse um serviço, um segurança às acervas, uma camada de inteligência, autonomia e aprendizado para que coloque o ambiente do cliente dentro das melhores práticas e não depender 100% dele. Esse trabalho proativo é um trabalho de sensibilidade, de aproximação com o cliente, com o ente público. Esse é um ponto fundamental. E o outro que eu queria destacar é que nós, provedores, temos que atender aos projetos dos clientes, e não o contrário. Não é o cliente que tem que redesenhar seu projeto para ele ir para a nuvem. Muito pelo contrário, temos que ter essa sensibilidade de atender o projeto, porque do lado do ente público, não é só tecnologia. Passa por soberania de dados, passa por atender regulamentações que vêm do TCU, ou até do próprio executivo do GSI. Então, esse é um ponto importante em que temos que entender as limitações e as restrições do ente público com o seu projeto e atender da maneira que foi desenhado. Então, achei uma somatória de coisas, Ana, mas esse é um ponto. A gente tem um papel ativo, sim, que é tentar colocar o cliente dentro das boas práticas, mesmo que do lado dele tenha falta de pessoal capacitado ou limitação de treinamento. A gente tem que ser parceiro e dar as mãos para o órgão e para o ente público, para que ele consiga executar suas atividades inerentes ao negócio que ele precisa fazer. E no backstage, nós, vocês, a gente esteja muito próximo, colocando ele dentro das boas práticas com soluções autônomas. Como é que fica a questão da Multicloud? A gente vê alguns órgãos indo para a Multicloud e a gente sabe que o gerenciamento da Multicloud é complexo. Você tem sistema A que não fala com B, o B que não fala com C, o C que não fala com D. Como é que fica essa questão do gerenciamento pensando no ente público que não tem recurso? Esse é um ponto importantíssimo. A Multicloud, e assim, a gente tem visto que vários entes públicos estão fazendo realmente licitações nessa linha de Multicloud. Ele quer usar o melhor de cada tecnologia e isso está certo. E ele quer também ter competitividade e reduzir os custos. Isso também está certo. Então, na questão do Multicloud, o importante é que ele tem a capacidade de que essas nuvens se conversem com alta velocidade para que ele possa, por exemplo, colocar o banco de dados dele no melhor lugar, para que ele consiga colocar a aplicação dele também no melhor lugar, o seu data lake também no melhor repositório, e tenha, entre elas, uma console centralizada para fazer esse gerenciamento. Esse é um ponto importante. E que tenha soluções autônomas que fiquem, o tempo todo, procurando vulnerabilidades, procurando, por exemplo, configurações fracas ou senhas fracas, procurando e corrigindo isso em tempo de voo. Esse é um ponto importantíssimo. Então, a Multicloud trouxe muitos benefícios. Para o ente público, direto. Economia, usar o melhor de cada um, mas, quando ele começa a crescer de uma forma em que ele não se planeja, aí a gente entra numa seara perigosa, de, por exemplo, ter dados fragmentados durante várias clouds, entre várias clouds. Esse é um ponto importante, que é o que a gente comentou, que é importante manter simples. Tem aquela coisa, quando é simples, eu consigo resolver? Então, na questão da arquitetura Multicloud, Ana, olhar de forma simples parece ser o óbvio, mas não é, e é importante.